Quer encontrar músicas gratuitas para colocar nos seus vídeos? Então fica aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago várias dicas, vários tutoriais de como você pode criar seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Pode ser utilizando equipamentos profissionais, semi-profissionais ou até mesmo o seu celular. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like e vamos para o conteúdo. Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando vai produzir um vídeo, um vídeo de conteúdo, uma videoaula, um vídeo para o YouTube, qualquer tipo de vídeo é encontrar a música certa para aquele vídeo. Além de você ter que achar uma música legal que combine com o seu vídeo, com a sua cena, você também precisa ter músicas que não tenham direitos autorais para a gente poder postar então nas redes sociais sem nenhum problema. E eu vou mostrar para vocês hoje cinco locais que você pode encontrar diversas músicas, diversos estilos, totalmente de graça e livre de direito autoral. Então a primeira delas, ela tem diversos estilos musicais, todos livres de direito autoral. Você pode usar da forma que bem entender, é um canal no YouTube onde você pode procurar, navegar lá, achar a música que te agrada e posteriormente baixar. É esse canal aqui, No Copyright Sounds, tá? É um canal bem grande, tá? Ó, 27 milhões de inscritos, tá? Muitos de vocês podem até conhecer. É um canal bem bacana. Tem vários estilos, várias músicas, né? Com vocal, sem vocal, mais eletrônico, tá? Aí tem as playlists, ó. Playlist pronta, tá? Para o tipo de música que você quer. Música de game, música para YouTube, ó. Tem diversos estilos, é bem bacana. Dá uma navegada aí que vocês vão encontrar muita música legal. Em segundo lugar, também é um canal no YouTube. Tem diversas playlists, músicas bem legais para você utilizar. É o Mojo Soundtrack, tá? O link de todas essas plataformas que eu estou mencionando está aqui na descrição. O Mojo Soundtrack é esse daqui. Além de música eletrônica, ele tem bastante música rock, tá? Bem enérgica mesmo, para vídeos de esporte, vídeos de mais dinâmico. Ele é bem bacana. Eu já usei muitas músicas desse canal aqui. E é um canal bem pequeno. E outro local, também um canal no YouTube, é o Infraction No Copyright Music, tá? Bem bacana também. Já baixei diversas músicas lá. Utilizo bastante esse canal, tá? Dá um confere aí. O Infraction é esse aqui. Quase 50 mil inscritos. Canal bem bacana também. Tem muita música e eles tem... Colocam títulos, né? O título dos vídeos, né? Das músicas. Para que tipo de vídeo você utilizar, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Travel Music. Né? Para você utilizar em vídeos de viagem. É... Vídeo de carro. É, ó. Vídeo de drone. O canal é bem bacana. Outro canal, vocês viram que eu trouxe só canal no YouTube, tá? YouTube é o melhor lugar que tem para você encontrar qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de música, tá? O YouTube é muito bom. Até algumas plataformas que são pagas, as músicas que tem lá, também tem no YouTube. Então, o YouTube é muito bom. Então, por último, né? O outro canal é o Trap Nation. Também, ele é mais focado em música eletrônica, tá? Música trap. Mas é bem bacana, tá? Para utilizar. Eu utilizo bastante em fundos de vídeo, né? Como aqui no canal, tem bastante música que eu pego de lá. O Trap Nation também é um canal gigante, tá? Quase 30 milhões de inscritos. Ele é bem conhecido. Como eu mencionei, mais para estilo eletrônico, mais trap, tá? Mas ele tem aqui, ó. No próprio canal deles, aqui, ó. Tem a parte... Outros canais deles também, com mais estilos, tá? Além do trap. Então, dá uma navegada aqui. Já tem diversos tipos de música, tá? Um canal diferente. Tem de rap, hip hop, música latina. Tudo livre de direito autoral. Você pode usar de qualquer forma, para qualquer plataforma. E por último, uma plataforma para você baixar efeitos sonoros, tá? Não é música, é efeito sonoro. É barulho de carro, barulho de animais. É o site da AudioMicro. É bem bacana, tá? Tem muito efeito sonoro. Dá um confere ali também. E os efeitos sonoros, é aqui na AudioMicro, tá? Tem aqui, ó. Uma abinha aqui de efeito sonoro grátis, tá? Você vai entrar. Vai vir aqui, ó. Todas as categorias, tá? É muito efeito sonoro, tá? Efeito de animais, de cartoon, né? Que é de desenho, tá? Dá uma pesquisada aqui que tem muita coisa, tá? Muito conteúdo bacana e você pode utilizar totalmente de graça. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. A música sempre é uma dificuldade, né? Tanto para a gente achar a música que combine, achar a música sem direito autoral, de forma gratuita. Então, espero que tenha ajudado vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Compartilha com alguém também que precisa saber dessa dica. Deixe o like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.